Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Respeito desses transtornos com a Lívia Guilhermano. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Marcelo. É, na verdade, uma tarde muito difícil para várias pessoas aqui no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil calcula que 100 famílias estejam desalojadas. Isso dá cerca de 500 pessoas. Lembrando que desalojadas são aquelas pessoas que podem ficar em casa de familiares ou amigos, que precisam sair de casa, mas podem ficar com familiares e amigos e não precisam, então, de um abrigo provido pelo governo. No Vale dos Sinos e Paranhana, mais de mil casas foram invadidas pelas águas. Pelo menos 400 famílias tiveram que sair das suas moradias em Novo Hamburgo. E lá, a Prefeitura da cidade montou acampamentos nos bairros mais atingidos. O arroio da Vala da Floresta, em Novo Hamburgo, transbordou. A água inunda a rua e as casas. É, além do bairro estar localizado em uma área bem baixa, a associação, a comunidade, está focada no recolhimento do lixo, na coleta do lixo, para que não haja o entupimento dos bueiros e daqui do próprio arroio, como vocês estão vendo, que cedeu-se essa enchente, devido também a muito entulho, lixo jogado nessa situação. Alguns moradores do local dizem que as bombas de captação não estão funcionando. A Prefeitura informa que a casa de bombas funciona com toda a capacidade, mas não está dando conta do grande volume de água. Em 27 horas, choveu 184 milímetros aqui em Novo Hamburgo. É quase o dobro da média para o mês de julho. E a previsão é de que chova ainda hoje mais 40 milímetros. E a situação deve ficar ainda mais complicada. O que nos preocupa hoje, a gente não sabe a quantia que vai descer. A gente tem um... a gente tem o... a gente puxou dos pluviômetros automáticos, que choveu 181 milímetros lá. Hoje as bacias de acumulação estão todas cheias, estão todas encharcadas. E a tendência da água agora é descer e ir no nível do rio subir. Estamos em 6,38, onde estamos em estado de atenção. 6,50, em termos de estado de emergência. E é onde nós vamos ter nos 7 metros que nós teremos água fora da calha. Em todo o município, 400 famílias tiveram que deixar suas casas. 54 estão sendo atendidas nessa estrutura do município, na Praça da Juventude. Além da ajuda oficial, as famílias também contam com a solidariedade dos vizinhos. Quem puder ajudar com fraldas, calçados infantis, roupas infantis, é só... eu já tornei público lá meu telefone no Facebook, é o 9470 1143. Me liga, eu busco. E o pessoal muitas vezes está trabalhando, não tem tempo. Eu já flexibilizei meus horários para poder estar dando atenção aí para essa turma que é moradora aqui do bairro. São Leopoldo também está em estado de alerta. Pela manhã, o Rio dos Sinos estava 4 metros acima do nível e subia 2 centímetros por hora. Provavelmente a gente vai deixar, mas há dois anos atrás chegou a 6,40 e poucos. Assim foi a maior histórica aí que teve. A gente está torcendo que não chegue, né? Porque a gente ainda tem o projeto aqui, né? Mas a gente se preocupa com os moradores. Tem muito morador aqui na rua, né? As águas do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, já atingiram moradores em 12 bairros da cidade. Em Uruguaiana, no oeste, não há previsão de chuva à tarde e à noite. O sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 18. Já São Borja deve ter chuviscos. Faz 20 graus. O tempo vai firmar em Alegrete. Os termômetros marcam 18 graus à tarde. E ainda não, né? Nesta edição, mais informações sobre as chuvas e os transtornos causados aqui no Estado. E além das chuvas, se aquecer no inverno é uma prioridade. Para isso, existem muitas opções como lareiras, fogões a lenha, aquecedor, climatizador ou condicionador de ar. Mas em um cenário de crise econômica, o comércio tem registrado queda nas vendas desses produtos. A reportagem da UPF TV. É comum pensar que no inverno gastamos mais energia elétrica por causa de aparelhos como ar-condicionados, aquecedores ou até mesmo o modo inverno do chuveiro. Mas você sabia que essa não é a estação que mais gastamos energia elétrica? Apesar de no inverno as pessoas colocarem o chuveiro na demanda maior, para consumir mais energia, para que aqueça mais a água, a demanda de consumo de energia elétrica é menor. Se compararmos que nós estamos utilizando o ar-condicionado agora no inverno para nós aquecermos o ambiente. Se nós tivéssemos aquecimento com resistência elétrica, sim, o ar-condicionado tem um impacto bem menor, em torno de, podemos dizer, 3, 4 vezes menor do que o impacto que uma resistência elétrica traria para o meio ambiente. Na região sul, com o inverno mais frio do país, as pessoas compram mais roupas e aparelhos domésticos para se aquecer. Esse é um momento sazonal que a gente diz, exatamente pelo inverno, e a nossa região passa por isso, né? Então, as pessoas começam a gastar mais em roupas pesadas, em equipamentos para o bem-estar, e aí entra o ar-condicionado, os fogões. Então, isso tudo acaba melhorando a economia brasileira e, principalmente, da nossa região. Mas isso é momentâneo, principalmente porque a gente vem passando por um problema, por uma crise econômica. Com isso, o setor do comércio sai ganhando, ou não? Em alguns setores, o inverno que mal começou já está dando um gelo nas vendas. Um exemplo são os aquecedores, climatizadores ou condicionadores de ar, que já estão em promoção. Isso porque, em comparação ao mesmo período do ano passado, as vendas deste setor estão mais baixas. Nesta loja, no inverno de 2014, o número de vendas foi o dobro deste ano. Em relação ao ano passado, elas estão um pouquinho menores no setor de ar-condicionado, no setor de eletro-pesado em geral. Os chamados aquecedores de banheiro ficam, em média, de R$ 60,00 até R$ 300,00. Já para quem prefere o fogão à lenha, os valores ficam entre R$ 600,00 a R$ 700,00. E o ar-condicionado pode ser encontrado a partir de R$ 900,00. Opção de preço não falta. O que está faltando são as vendas. Muito do que os lojistas se prepararam não vai acontecer. Então, isso pode, inclusive, dar uma desestimulada no consumo aqui da nossa região. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revelou que 62% das famílias brasileiras estão endividadas. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a situação não é diferente. Por isso, uma reportagem da TV Caxias nos dá dicas de como enfrentar essa situação sem susto. A crise econômica que se instalou em todo o país só poderia resultar em acúmulo de dívidas. Os brasileiros foram perdendo seus empregos e ficando impossibilitados de pagar suas contas. Isto é o que revela a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio. Segundo essa pesquisa, mais de 21% das famílias brasileiras estão com dívidas em atraso. E quase 8% não terão como pagar essas contas. Este é o maior índice registrado desde o ano de 2011. Para se ter uma ideia, aqui em Caxias do Sul atualmente, são quase 68 mil CPFs inadimplentes registrados no Serviço de Proteção ao Crédito. Conforme esta economista, para enfrentar crises como a atual, as pessoas precisam aprender a guardar dinheiro. Separar um recurso para poupar, ou seja, a poupança. Mesmo que a poupança hoje não esteja, o rendimento da poupança não esteja tão atrativo assim. Ela ainda garante que a principal estratégia é a reeducação financeira, buscando controlar os gastos, inclusive os menores que às vezes passam despercebidos. A primeira coisa que essas famílias precisam fazer é fazer a reorganização das suas finanças, do seu orçamento. Então, eu sugiro um diagnóstico, ou seja, que essas famílias ou essas pessoas façam uma planilha e anotem durante um tempo, pode ser uma semana, todos os seus gastos diariamente. Mesmo aquele um real que foi comprado um chiclé, enfim, tudo, tudo, tudo. Isso vai ajudar elas a entender aonde vai o dinheiro delas, em que elas gastam e em que tamanho são esses gastos. Feito isso, elas podem começar a fazer o seu planejamento financeiro, ou seja, estabelecer aquilo que é prioridade e aquilo que pode esperar um pouco. Para aquelas famílias que já estão endividadas, isso vai ser essencial, porque elas vão ter que fazer cortes no seu orçamento para poder tentar pagar as suas dívidas. Projeto que reduz as desonerações das folhas de pagamento de alguns segmentos enviados ao Congresso pelo Governo Federal e aprovado pela Câmara, poderá ser votado pelo Senado em agosto. A gente vai saber mais sobre os reflexos dessa medida de ajuste fiscal com o Felipe Esteves Grandô, advogado tributarista e mestre em Direito Público. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Marcelo. Acho que primeiramente explicar o que significam essas desonerações, o que são essas desonerações, e explicar basicamente esse projeto de redução, a desoneração da folha de pagamento. Como estava, como é que poderá ficar. Perfeito. A gente sempre teve no Brasil, a regra geral sempre foi essa, que as empresas elas têm, sempre tiveram a sua folha de salário tributada com contribuições previdenciárias. Essas contribuições previdenciárias eu falo no plural porque a gente não tem apenas aquela figura clássica do INSS que se tem como noção. Então, entre as contribuições previdenciárias que as empresas possuem, uma delas é a de 20% sobre a folha de salário. Então, de acordo com uma reivindicação já muito antiga do setor empresarial, há um tempo atrás se desonerou essa parcela da folha, passando então de 20% sobre a folha para percentuais de 1% ou 2% sobre a receita bruta da empresa, de acordo com o segmento empresarial dela. Acabaram nesse período sendo desonerados 56 segmentos. O que hoje está em pauta, foi aprovado já na Câmara de Deputados e está por ser votado no Senado, é uma mudança nesse sistema, o que na prática vem a ser uma reoneração. Então, esses determinados setores que tiveram o benefício da redução da tributação e hoje tem essa tributação em 1% ou 2%, está por ser aprovado um aumento em que vai de 2%, a regra geral, de 1% para 2,5% e de 2% para 4,5% com algumas exceções em que o projeto prevê. E essas exceções quais seriam? Existem determinados setores dentre esses 56 que, como exemplo, a indústria de pães, carnes e alimentos relacionados com a cesta básica. Uma das exceções é que essas indústrias, elas mantêm a tributação em 1%. Existem outros setores, como por exemplo, de call center, comunicação, em que passariam de 2% para 4,5% e a mudança será de 2% para 3%. Isso afeta diretamente a questão, por exemplo, a folha de pagamento, afeta diretamente a questão, até um incentivo na questão de empregos também. Pode acabar acarretando essa consequência. Sem dúvida. Uma das questões desse projeto que tende a ser aprovado, e até esse é um ponto importante a chamar atenção, então nesse cenário anterior que se tinha a regra geral, tributação sobre folha e depois a alteração, a tributação saindo da folha e indo para a receita bruta, se criou um sistema obrigatório. Então a empresa não tinha a opção de ver o que custava mais barato para ela. Com esse projeto que tende a ser aprovado, haverá uma opção. Então será possível observar o que custa menos, no caso, e a empresa optando por esse sistema. Mas obviamente que na medida em que se tenha maior custo sobre folha, maior custo sobre a tributação da empresa, isso pode ter reflexo, obviamente, nas relações formais de emprego que essa empresa mantém com funcionários em geral. Bom, mas esse projeto, ele deve ser votado ainda antes do recesso ou isso não vai acontecer? O governo, e isso pelo menos é o que se tem ouvido nos meios de imprensa, o governo tem feito bastante pressão para que o projeto seja votado no Senado ainda essa semana, que é a última semana de funcionamento do Congresso Nacional antes do recesso. Ele foi votado na Câmara em final de junho e se não for votado agora até sexta-feira, certamente só ocorrerá a votação em agosto. Como o governo, uma vez aprovado o projeto, sabe por regulamentação legal que tem ainda 90 dias até que os efeitos práticos comecem a acontecer, ou seja, aumentar essa tributação que se busca. Então a tentativa é que se vote, aos olhos do governo, que se vote o quanto antes para encurtar e para ter esse reflexo, esse aumento de arrecadação o quanto antes. De qualquer forma, tu disseste que são 90 dias para entrar em prática. Então entraria em 2016. Se fosse votado agora, em agosto, ainda teria três meses pela frente, mais o veto, seria possível começar a ter efeitos ainda dentro do ano de 2015. Mas certamente se o projeto entrar na votação somente após o retorno do recesso, os efeitos ficariam para 2016. Bom, então vamos esperar o que vira o que acontece. Certo. Começamos com o Felipe Esteves Grandô, que é advogado tributarista e mestre em Direito Público. Felipe, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Marcelo, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E veja em instantes, fumicultores gaúchos buscam alternativas para a queda na produção. E veja em instantes, fumicultores gaúchos buscam alternativas para a queda na produção. A instabilidade se mantém na maior parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia deve permanecer chuvoso e as temperaturas caem à noite. Faz 13 graus. Céu nublado e chuva em Guaíba. Máxima de 20. Chove ao longo da terça-feira também em Tramandaí, no litoral. Faz 19 graus. Aqui em Porto Alegre, faz 14 graus neste momento e a chuva deu uma trégua. Mas o alto volume de precipitação nas últimas horas causou diversos transtornos por toda a cidade. Na Zona Norte, o transbordamento do Arroio Sarandi tirou muita gente de casa. Nesta manhã ficou a sujeira na via, depois que a água do Arroio Sarandi, na Zona Norte da capital, baixou. Seu Anisaldo mora há 50 anos no bairro e viu ontem o que é comum aqui a cada chuva mais forte. Primeiro, ela vem pela rua, depois que o valão transborda. Ela vem pela Avenida Sarandi e vai enchendo, vai enchendo. Quando encher aqui, o valão transborda ali. O esgoto não dá vestimento, né? É muita água. O desmoronamento do talude do Arroio Dilúvio, causado pelo escoamento da chuva, foi contido por lonas e pesos. A ciclovia e também uma das pistas da Avenida Ipiranga, em frente ao Palácio da Polícia, foram interditados. Não há desalojados ou desabrigados em Porto Alegre. Mas o sistema Metroclima registrou 120 milímetros de chuvas em apenas 30 horas, até as 6 da manhã de hoje. Apenas porque a média histórica para o mês de julho é de 121 milímetros. No centro integrado de comando da cidade, o monitoramento é constante. Embora a chuva tenha dado uma trégua nesta manhã, o nível do Guaíba não depende só das precipitações. O rio, a gente já está monitorando ele, porque na realidade o que chove na parte norte, que são as nascentes do rio Caí, dos Sinos, essa água toda vai descer. O Guaíba hoje está com 1.4, então está no monitoramento. Sexta-feira, essa água, entre sexta e sábado, essa água começa a chegar aqui. Então, aí sim. Previsão de chuva e trovoadas nesta terça-feira na Serra Gaúcha. A mínima em Caxias do Sul será à noite, 10 graus. Passo Fundo, no norte do estado, também tem temporal. Faz 19 graus. Céu fechado com pancadas em Cruz Alta, no noroeste. Os termômetros marcam 18 graus. Agricultores familiares da região do Rio de Janeiro. central do estado trabalham com alternativas para ficar longe das lavouras de fumo. O trabalho da cooperativa mista de agricultores familiares de Veracruz, a Copervec, tem auxiliado na diversificação das propriedades. Mais detalhes na reportagem da TV Caxueira. Em pleno inverno, seu Sérgio Frantes está com tempo para planejar quais cultivos explorar nos 13 hectares da caprichada morada no interior de Veracruz. Eu acho que a opção que eu tive há uns 5, 6 anos atrás, de deixar de plantar fumo e ir para horto de grangeiros e citros, eu vejo que os resultados estão começando a aparecer. Pensando na qualidade de vida, já que o fumo se trabalha bastante com agrotóxicos, que é necessário, a parte da horto de grangeiros a gente faz uma vida mais saudável, talvez. O básico aqui em Veracruz, a produção mesmo, era o fumo. A partir que a cooperativa foi criada, começou a diversificação. Então, em 2012, era pouca a diversificação. Hoje, a gente, visitando as propriedades, a gente já vê que evoluiu bastante. Os dados do levantamento anual da Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, apontam que na safra 2005-2006, o tabaco contribuía com 73% das propriedades dos fumicultores. A produção animal com 16% e a vegetal com 11%. Em 2013-2014, a participação do tabaco baixou para 53%, enquanto a produção animal aumentou para 26% e a agrícola para 21%. Nós entendemos como sustentabilidade numa propriedade. O produtor, ele não pode estar dependendo de uma única cultura, porque ele corre o risco de essa única cultura falhar, ou por problemas climáticos, ou se não, por questões de preço. Esse ano, por exemplo, nós tivemos sérios problemas com preço de fumo. O beneficiamento de alguns produtos agrega valor na hora da venda. E, segundo o presidente, é garantia de qualidade e validade. Inclusive, é um projeto do próprio governo federal. A agroindústria familiar, ele pode vender... Quem compra as escolas, presídios, no mínimo 30% deve ser da agroindústria familiar. Então, isso ali é muito importante e estimula a produção de outras culturas na pequena propriedade. Crianças que não comem bem ou têm dificuldade de se alimentar, levam os pais ao desespero. Bom, e não é raro, mas chegarem ao consultório de médicos ou nutricionistas buscando ajuda. Estamos aqui para falar sobre esse assunto com a Joselane Stirmer, novamente nutricionista. Boa tarde, Joselane. Boa tarde. Por que as crianças, muitas vezes, não comem bem? Pois é, né? A gente primeiro tem que observar se existe alguma situação em termos de doença, né? De alguma patologia que ela possa não estar comendo bem. Por exemplo, muitas vezes as crianças estão um pouquinho deprimidas, o que é comum, às vezes, quando tem alguns conflitos na família, né? Às vezes, as crianças também têm algum problema de sinusite, rinite. Toda essa produção de muco da parte superior modifica o paladar. E a criança, às vezes, acaba não tendo gosto pelo alimento, certo? Então, a gente tem que descartar os problemas, digamos, em termos de patologias, né? E, de repente, observar se as crianças não estão comendo, porque, de repente, os pais não estão também oferecendo certo o alimento de uma maneira correta. Justamente, esse impulso de selecionar a comida, normalmente, ocorre quando a criança começa a comer sozinha ou absolutamente não? Sim, sim. Na realidade, assim, depende muito de como é que os pais administram isso, né? Então, por exemplo, tem aqueles pais que não deixam a criança tocar no alimento, que o alimento já vem preparado para que ela coloque na boca, porque ela não quer que a criança se suje. Ou seja, a criança acaba não tendo, digamos, condições de fazer o trabalho manual com o alimento, colocando a mão no alimento, cheirando o alimento, sentindo o alimento. E isso pode fazer que, muitas vezes, ela acabe, digamos, tendo escolhas diferentes, né? Outra situação é com relação aos exemplos dos pais. Por exemplo, se os pais não têm uma boa alimentação, não fornecem, digamos, uma estrutura boa onde a criança possa ter uma variedade boa de frutas, verduras, saladas, carne, de repente, assim, um arroz integral, sempre utilizar um arroz integral, não oferecer primeiro o arroz branco, né? O que eu sempre coloco, na realidade, as crianças, elas não nascem aprendendo a gostar dos alimentos. Quem tem que colocar isso como hábito são os pais. E isso é muito importante. Por exemplo, tem muitos pais também que acham que a criança tem que comer a mesma quantidade que o adulto, e não é. A criança tem um estômago menor, e isso faz com que ela coma menos. E também não adianta a gente estar forçando determinados alimentos, que muitas vezes a criança não gosta. A gente tem que aprender, de alguma maneira, a administrar isso também, né? A respeitar isso. Às vezes é um ingrediente que a criança não gosta e o pai insiste que a criança coma. E como é que a gente pode, então, educar a criança nesse caso? Bom, nesse caso, como é que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que oferecer para as crianças alimentos de três em três horas. Ou seja, se a criança não quis almoçar, não tem que daqui a uma hora oferecer o almoço de novo. Esquece, oferece daqui a três horas um lanche bom para a criança, para que daqui a três horas, novamente, ela sinta fome e venha comer o correto. Segundo, todos os alimentos ricos em gordura, por exemplo, fritura, salgadinhos, bolachas recheadas, na realidade, levam um tempo a mais para fazer a digestão. Demoram para fazer a digestão. Então, se a criança levar para o colégio, né? Merendas com uma quantidade maior de calorias e de gordura, isso com certeza vai fazer com que ela não tenha apetite para comer na hora do almoço. Então, escolher bem, fazer um bom lanche para a criança levar, ao mesmo tempo que ela não passe fome, mas que não seja rica em calorias, para que ela possa ter o apetite. E se a criança não gostar de um determinado alimento, por exemplo, ela não gosta de uma banana, não gosta de salada, não simplesmente negar isso, né? Oferecer de diversas maneiras isso. Pois é, as crianças não gostam de verduras e legumes, geralmente. Como é que se faz nesse sentido? Na realidade, as crianças não gostam de verduras e legumes e frutas. Não, tem raras exceções, mas existem exceções. Mas por quê? Porque os pais não ensinam a comer bem. Por exemplo, se oferece uma fruta para a criança ou uma salada de alface e a criança nega, não oferece de novo, certo? E não oferece de diversas maneiras. Por exemplo, a criança pode não gostar de uma cenoura, mas ela pode adorar comer um suflê de cenoura ou, de repente, pode gostar de um cozidinho de carne junto com a cenoura. E o que os pais normalmente costumam fazer? Até por não terem muita paciência. Simplesmente não oferecem mais cenoura, não oferecem mais a fruta que o filho, de repente, uma vez negou. E isso acaba fazendo com que ele não tenha, digamos, essa intimidade com o alimento no dia a dia. Acaba crescendo, não gostando dos alimentos. Outra situação que ocorre é que os pais têm a falsa ideia que se colocar, por exemplo, uma sobremesa gostosa depois de um almoço e fazer essa barganha, a criança vai aprender a comer. Não, ela só vai valorizar que o doce é melhor do que o salgado. Olha, se tu comeres todo o almoço hoje, a mãe vai te dar, então, um chocolate. Opa, porque o almoço não é bom, então, se eu comer o almoço, eu vou comer um chocolate bom depois. Isso não pode acontecer também. Ela tem que valorizar a comida na hora. E o ambiente também é muito importante, né? Uma criança que daqui a pouco coma olhando televisão ou coma no computador ou no ambiente familiar, onde há muitas discussões, acabam fazendo com que a criança não se alimente bem, não preste nem atenção naquilo que coma, né? Então, isso a gente tem que proporcionar também. Com certeza. Joselane Stirmer, obrigado. Estudo nutricionista, novamente, aqui conosco, falando sobre questões alimentares, educação alimentar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Daqui a pouco, mais informações sobre os transtornos causados pela chuva. E veja a seguir. Cultura alemã é preservada através da gastronomia e do ensino da língua no Vale do Taquari. Música O edifício onde ocorreu uma explosão no domingo, aqui em Porto Alegre, deverá apresentar laudo técnico entre hoje e amanhã para a Prefeitura da capital. Só após a análise e conclusão do relatório que os moradores poderão retornar para casa. Já a moradora do apartamento onde aconteceu o acidente continua internada no Hospital Cristo Redentor. O quadro de saúde dela é estável. A explosão ocorreu no quarto andar desse prédio de 70 apartamentos que fica no bairro Boa Vista, zona norte de Porto Alegre. O acidente assustou moradores e também vizinhos. A explosão foi muito forte, parecia uma bomba, porque até tremeu o vidro da sacada. A suspeita é de que a explosão tenha sido causada por um vazamento de gás que está sendo investigado pelos bombeiros. Matheus é um dos nove moradores que ficaram feridos. Voou bastante coisa, eu olhei para o chão, vi que estava pingando bastante o meu rosto. Quando eu vi, eu vi que meu nariz tinha sangrado bastante. Consegui ir para a cozinha, assim, olhar de novo o que tinha acontecido. Vi minha vizinha gritando bastante, assim, vi que uma parede tinha desmoronado. Vi que estava complicado, peguei meu cachorro e fui embora. Quatro apartamentos ficaram destruídos, janelas quebraram e até prédios vizinhos foram atingidos por estilhaços. O edifício está interditado e teve o fornecimento de luz e gás cortado. A prefeitura vistoriou o local nesta segunda-feira. A avaliação é de que ainda há risco para a segurança dos moradores. A parte elétrica, hidráulica, está toda comprometida naqueles andares mais atingidos. E a alvenaria que ficou, uma parte dela ficou deslocada, então ela está com sério risco, se não escorarem ela vai cair. E paredes internas também com risco, com rachaduras, mas nada que comprometa a estrutura do prédio. Então a gente interditou até que sejam tomadas providências para eliminar esses riscos. O síndico diz que o seguro do prédio já foi acionado. Também foi pedida a análise estrutural do edifício, que é o primeiro passo para a desinterdição do local. Nesse laudo que a gente vai iniciar um processo. Se o pessoal retorna em seguida, se tem alguma outra restrição que a gente não sabe, mas o laudo pericial para nós é o documento oficial, tanto para nós como para a própria prefeitura, na realidade, para poder liberar. Céu nublado com pancadas de chuva em Santa Cruz do Sul, na região central. A máxima não passa dos 19 graus. Santa Maria vai ter chuva fraca e máxima de 19 nesta terça-feira. Tempo encoberto e chuvoso em Cachoeira do Sul. A temperatura à tarde é de 18 graus. E agora vamos ao vivo com a Lívia Guilhermano, que tem mais informações sobre a chuva e os transtornos causados por ela. Lívia. Em Esteio, o bairro mais atingido foi o bairro São Sebastião. Durante a manhã, a nossa reportagem acompanhou o resgate de pessoas que estavam retidas nas suas casas. Várias ruas do bairro viraram um rio, e um rio profundo. A água está na média de 1,90m de profundidade ali. Teve gente que se arriscou nadando. Barcos ajudam a trazer moradores e pertences. Agoniada, Franciele aguarda que o marido e o pai sejam resgatados pela defesa civil. Estão pedindo ajuda, vêm buscar, que eu não aguento mais. Eles estão com água por onde? Agora, dentro da minha casa, está batendo até o joelho, mas saindo do pátio, bate até o pescoço. Por que eles não saíram? Porque o barco só vem quatro pessoas, e eles ficaram. E aí vocês decidiram que o primeiro não saiu você? É, porque eu tenho uma guriazinha de dois e uma de três, pequeno, né? Voluntários querem ajudar, mas não podem. Claro, o pessoal está lá, tem que ter duas criancinhas na frente lá de casa, elas sabem aqui, o pessoal está cansado, a gente se reveza e vai, só não pode deixar o pessoal lá, pô. Está difícil também para a defesa civil? Está difícil para eles, então a gente tem que ajudar. Temos que entrar com garantia, não pode ser qualquer um para estar entrando aí dentro. Tem pessoas que têm um mínimo de conhecimento, porque já agora nessa volta que a gente deu, a gente quase ficou lá dentro, né? Então tem pessoas com conhecimento, quase que nós caímos para dentro do arroz, e se nós caímos para dentro do arroz, não tem volta, porque aí desce. E a correnteza leva? A correnteza é muito forte. A água subiu durante toda a noite. Em pouco mais de 24 horas, choveu 174 milímetros em esteio, mais do que esperado para o mês inteiro. Como é que está a tua casa? Minha casa deu perca total, a gente não tem mais o que fazer, agora é só seguir em frente e recomeçar de novo. Ele prometeu várias vezes fazer encanamento, canalizar, e sempre ficou na promessa, nunca fez nada. Os desalojados foram levados para a Igreja Santa Rita. Prefeitura e voluntários distribuem alimentos, roupas, e aplicam a vacina contra o tétano. Os moradores agradecem a ajuda, mas cobram soluções. Será que as autoridades não estão vendo isso aí? Porque sempre o ano passado não teve, mas é uma atrás da outra. E a gente sempre perdendo e perdendo e perdendo. Quando é que eles vão tomar uma providência? Quando, meu Deus? Tu vai chegar, tu vai ter tua casa para voltar. Eu não tenho mais a minha. Você não fala isso, pelo amor de Deus. Eu não tenho mais a minha casa. Bom, de acordo com a Prefeitura desteio, a obra do DIC, localizada na Avenida Brasil, é considerada prioritária pela atual gestão. Os trabalhos no local foram retomados em março de 2015 e devem ser concluídos em dezembro deste ano. A Prefeitura acrescenta que, mesmo com a conclusão da obra, o DIC não evitará alagamentos na cidade, por não ter sido projetado para segurar enchentes. E o momento é de monitoramento dos pontos mais críticos do Rio Grande do Sul, conforme alerta o Tenente Coronel Alexandre Martins de Lima, coordenador estadual da Defesa Civil. Em todo o estado, nós tivemos situações de inundação, vendaval, granizo, né? Então, a gente só não teve uma situação mais complexa na região sul. A região noroeste ali, a gente vai ter a consequência por causa da cheia do Rio Uruguai, porque parte dessa chuva que passou por Santa Catarina, ela caiu ali para o Frederico e vai escoar até a Barra do Caraí. Então, nós estamos monitorando. A região do Paranhana, com muita chuva também, mas o rio controlado dentro dos leitos, tranquilo, com atingimento de, no máximo, quatro famílias que permaneceram no local ali. Ontem, nós tivemos, assim, uma situação mais complexa ali na nossa região metropolitana, que é também a que nos preocupa hoje, em decorrência da quantidade de chuva, que foi em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio. Nós temos alertas de outras cidades dessa região do Paranhana, Igrejinha, Três Coroas, Novo Hamburgo, São Jerônimo, Parobé. Que a gente está em contato permanente. Agora pela manhã, nós estamos atuando especificamente, assim, com mais intensidade ali em São Leopoldo e Esteio, em decorrência da chuva, porque isso é um lugar muito baixo. Então, a quantidade de chuva que aconteceu de ontem à noite até agora pela manhã, com uma concentração de mais de 50 milímetros. Então, em 48 horas, nós tivemos mais de 150 milímetros de chuva, né? E nessa região. Então, a região tem dificuldade de escoar essa água, de drenar. Nós temos também essa questão do vento sul, que está represando um pouco o Guaíba. Então, o escoamento dos rios aí, do Jacuí, do Rio Pardo, dos Sinos todos, ele demora um pouco mais. Mas estamos muito atentos ali, a atenção muito especial ali ao Rio dos Sinos, porque ele subiu muito, em decorrência da dificuldade de escoamento do Rio dos Sinos, por causa do represamento pelos ventos, ele está bem próximo da borda. Então, se acontecer um transbordamento ali, a gente vai ter um atingimento de muitas famílias ali. Então, a situação pode ficar complexa, mas nós estamos alertas e em contato. Nós estamos com todas as nossas coordenadorias no campo e mais quatro que nós montamos que estão em apoio em especial aqui na região metropolitana. Agora, esporte no canal aberto, Farid Germán Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Tudo tranquilo. Marcelo, no canal aberto dessa terça-feira, nós vamos falar da medalha da judoca Maria Portela nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Mas antes de falar da judoca, nós vamos ver os gols do empate do Caxias pela Série C. Confira. O Caxiasceu na frente. Léo Carioca de pênalti fez Caxias 1 a 0 contra o Londrina. Na segunda etapa, a equipe do interior paranaense empatou com Germano. Final no estádio Centenário. Caxias com quatro pontos. E em oitavo lugar, fora da zona de rebaixamento, um. Londrina também um. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, a judoca da Sojipa, Maria Portela, conquistou a medalha de bronze, vencendo a mexicana Andréa Po. Bom, o Canal Aberto, daqui a pouco, logo mais, né, do programa Canal Aberto, tem mundial de futebol, de praia, aqui na TV, direto de Portugal, o Brasil joga contra a Espanha. E a preservação da cultura através da fala e da gastronomia. Em Arroio do Melho, no Vale do Taquari, as crianças aprendem em casa a falar alemão e também na rede municipal de ensino. Uma prática que reforça os laços familiares e a história de uma das comunidades alemãs mais tradicionais do Estado. A reportagem é da TV Univatis. Sem legenda, você talvez não entenderia o que Cassiana disse. A dona de casa é mãe do Pedro. O menino de 11 anos estuda na escola pública da comunidade de Forqueta, onde boa parte dos moradores é de colonização alemã, assim como ele e sua família. Além dos pratos típicos, o diálogo com os pais, avós e o primo Vinícius durante o café da manhã é reflexo dos antepassados. Ele foi para a aula e não sabia falar nada em português. Ele foi para a aula, professora lá, podem confirmar, ele não falava uma palavra em português, só alemão. Tem que se falar, que é uma aula que nós vamos ter sempre, que nós não podemos, é de nossa infância, nossa origem, então despertizar o alemão por quê? Tem que manter ele vivo, né? Ainda é escuro quando Pedro e o primo pegam o transporte para a escola, casaco e touca, para se proteger do frio. Sete e quinze da manhã, temperatura de aproximadamente quatro graus. Depois de um café da manhã reforçado e cerca de seis quilômetros na estrada, é hora de Pedro praticar o alemão dentro da sala de aula. Até 1939, só se ensinou o alemão nesta escola. E após a Segunda Guerra Mundial, o alemão foi proibido, então foi um golpe mortal para a língua, ninguém mais podia falar o alemão. E a partir de 1988, novamente passou a se ensinar, procurar ensinar novamente o alemão, aos poucos, gradativamente nas turmas. E até hoje, então, eles estão tendo alemão desde o nível A, que é a partir dos quatro anos, até o nono ano. Aqui as crianças aprendem alemão gramatical falado na Alemanha. A pronúncia é um pouco diferente do dialeto que Pedro utiliza em casa. A família Schmidt tem um grande jardim com muita comida, salada, tomate, colo, carota e libo. Grande libo. Jogos e brincadeiras são utilizados para despertar o interesse dos estudantes. Pedro é um dos exemplos da turma, mas também comete deslizes. Azul. Blau. Cinza. Grau. Verde. Cris. Opa. Eles aprendem a falar, a escrever, a interpretar e a entender a língua alemã. Acreditamos que uma das questões mais importantes hoje da nossa realidade é você manter a identidade de uma comunidade. E você oferecer uma língua alemã numa comunidade que tem tão forte essa colonização é uma forma realmente de você manter essas crianças inseridas nesse contexto, de você manter a identidade dessa comunidade. E o canal aberto volta amanhã com novas informações. A menopausa é um período de transição na vida das mulheres, mas você vai ver também nesta quarta-feira que os sintomas atingem também os homens, apesar de menos comum. É o que você vai ver então amanhã no canal aberto ao meio de 30. Uma boa tarde pra você. Música Música Música